Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso evento, primeiro ciclo de palestras da Biologia da UESP de Corrente. É um evento que não foi pensado somente nos alunos do curso de Biologia da UESP, né, mas que foi pensado para alunos de diversos cursos de graduação no país, fora do país, a gente tem alunos participando, só um pouquinho, que eu acho que eu tô com vários alunos do país, aqui de várias regiões do país, de Portugal, Moçambique, México, né, e vão ser cinco dias de evento, eu espero que todo mundo aproveite, né, são temas interessantes, que abordam várias áreas da biologia, né, hoje a gente vai começar com o tema do Filocode, que não é uma proposta tão recente assim, mas que tem nascido na mídia, por causa da publicação do Filonimes, eu não sei se é assim que fala, depois o Max me corrija, e hoje a gente vai contar com a participação do professor Max Lange, que é professor da UESP, da USP de Ribeirão Preto, paleontólogo, né, tem capítulos publicados no Filocode, é um dos responsáveis pelo Filocode, e vamos contar também com a presença do professor Lucas Lima e da professora Simone, professor Lucas, professor da UESP em Campo Maior, e a professora Simone, da Unifei em Itajubá, né, são dois professores que trabalham com sistemática e taxonomia, né, para a gente poder trabalhar melhor esse tema, discutir, tirar dúvida, ok? Não se esqueçam de assinar a lista de presença, tá, que vai ser disponibilizada no chat para vocês, até o final do evento de hoje, e também a gente tem o concurso do logo do curso de Biologia, né, a gente vai disponibilizar em breve para vocês, o link para vocês votarem também, ajudar a gente a escolher o logo do nosso curso, tá? Depois da apresentação do professor Marques, antes de começar as discussões no chat, eu mostro para vocês um logo para a gente, para vocês votarem, tudo bem? Então, vamos começar com a palestra do Marques, eu vou colocar sua apresentação já, vou tirar aqui o Lucas e a Simone, e eu também. Ok, tá, tá aparecendo já a apresentação? Ok. Tá sim, tá sim, tá sim. Tá, legal. Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer muito o convite, né, o Filocode, Filocode, Filocódigo, né, ainda não existe um jeito certo de falar, né, cada um fala de um jeito, né, como a Helena mencionou, não é uma proposta nova, né, já tem aí pelo menos uns 20 anos de estrada, e as ideias que estão por trás do Filocode existem há mais de 30 anos, né, mas realmente foi esse ano com a publicação da versão final, né, impressa do Filocode, do Filonimes, né, que é o seu volume companheiro, que a temática começou a voltar, né, na mídia, nas discussões universitárias. Se não fosse essa pandemia, provavelmente a discussão seria ainda mais ampla, mas é excelente que a gente consegue participar desses eventos online e divulgar essa ideia, né. É uma ideia que já existe há muito tempo, e também por isso, né, aqueles pesquisadores que abraçaram o Filocode já usam os princípios do Filocode aos seus 20, 30 anos, pelo menos. E, ao mesmo tempo, você tem um grupo de pesquisadores, né, que desenvolveu uma grande aversão ao Filocode. Então, é uma discussão, muitas vezes, acalorada, né, a gente espera que isso não chegue aos níveis de dicotomia, de extremismos que a gente está tendo em todas as áreas da sociedade hoje em dia, né, porque, na verdade, a gente só está falando de diferentes maneiras de classificar os organismos, né. O intuito dos pesquisadores como um todo é entender melhor a biodiversidade, o Filocode serve para isso, mas também existem outras maneiras de estudar a biodiversidade, né. Então, apesar desse embate existente, né, a gente quer acreditar que, na verdade, são apenas pequenas diferenças de ver o mundo fascinante da biologia, né, que é o que move a maior parte dos cientistas da natureza, biólogos, geólogos, geógrafos, e por aí vai, né. Bom, o Filocode tem uma história bastante nova, mas ele vem se colocar, de certa maneira, em contraponto, né, a uma, algo que a gente costuma chamar de nomenclatura... Oi? Deixa eu só te interromper um pouquinho, você consegue colocar no modo apresentação? A sua apresentação? Ah, lógico. Não, eu acho que sim, desculpa. Melhorou? Melhorou. Ótimo, ok. Então, assim, muitas vezes esses embates, essas discussões, colocam um contraponto aí entre o Filocode e essa taxonomia clássica, né, que existe, na verdade, desde o Linneu. A gente chama ela de taxonomia lineana, mas, obviamente, os cientistas hoje em dia, os taxonomistas, não fazem aquela mesma taxonomia do Linneu de mais de 200 anos atrás, né, mas essa maneira mais tradicional de classificar os organismos, a gente chama genericamente de taxonomia lineana, né. E, para o Linneu, né, a gente tem que entender isso aí, quando ele criou o seu sistema de classificação, era um universo pré-evolutivo, né, as ideias do Darwin e do Wallace ainda não haviam se, bom, nem existiam, né, então estava longe de serem aceitas pela comunidade científica, e os organismos eram entendidos como fixos, né, então os animais, as plantas que existem hoje, existiram desde que a Terra seria Terra, né, independentemente de você ter um viés religioso ou não, dizer que foi criado por Deus, ou surgiram de qualquer maneira, isso não importa. O importante é que não se imaginava que os organismos evoluíssem, né, imaginava-se que eles sempre foram do jeito que eles são, né, então por isso essa classificação do Linneu era fixista, não se imaginava essa transmutação das espécies, né, e ela obedecia também um segundo princípio, né, ela tinha que ser útil, né, afinal de contas, dar nome para as coisas, né, tem o objetivo inicial de facilitar a comunicação, né, então se eu não sei o que é uma caneca, né, eu vou pedir para você me passar uma caneca, você não vai entender nada, né, então saber o que é uma caneca, o que é um lápis, o que é uma cadeira, obviamente é importante para a comunicação, da mesma maneira é importante saber o que é um cachorro, o que é uma laranjeira, o que é um coronavírus, né, então a classificação para o Linneu era, então, era dessa forma, era pré-evolutiva, fixista, né, e obedeceu o propósito de passar a informação, né, de pessoas para pessoas, né. Hoje em dia, a nomenclatura biológica, né, ela é regulada por diferentes códigos de nomenclatura, né, os mais conhecidos são de zoologia e de botânica, mas você também tem de bactéria, de vírus e por aí vai. E eles têm uma característica, todos eles, que eles são um desdobramento, eles seguem, em grosso modo, princípios estabelecidos pelo Linneu no sistema Natura há mais de 200 anos atrás, né, então você não tem, digamos assim, o princípio evolutivo inserido nesses códigos de nomenclatura, né, eles são sistemas pré-evolutivos de classificar os organismos, o que não quer dizer, que os taxonomistas de hoje em dia que utilizam o sistema lineano não sejam evolucionistas, é lógico que não é o caso, né, eles encontraram uma maneira de trazer o conhecimento evolutivo e colocar eles, né, colocar a taxonomia lineana a favor, né, da evolução. Mas o sistema em si, né, é um sistema que remonta uma época onde a evolução ainda não era aceita de maneira unânime. Obviamente, esse é o caso hoje em dia, né, então, independentemente dos diferentes visões do processo evolutivo, hoje faz parte da ortodoxia acadêmica entender e aceitar a hipótese evolutiva como algo totalmente aceito, né, é como, praticamente como um fato, apesar de fatos efetivamente serem estranhos da ciência, a ciência sempre possibilita novas interpretações, né, mas nenhum cientista em sã consciência hoje em dia vai questionar os princípios evolutivos, né. E não é estranho que, poucos anos depois da publicação da origem das espécies pelo Darwin, começou a aparecer classificações que seguiam o princípio evolutivo, né. Então, aí, por volta de 10 anos depois da publicação da origem das espécies, a gente tem esse alemão aí, o Ernest Heckel, em 1866, meados do século, nem do século passado, do século retrasado, né, ele propôs uma classificação, vocês conseguem ver o título em alemão aí na parte de baixo à direita do slide, né, que é Monofiletische Stembaunder Organismen, né, isso aí traduzindo, a árvore evolutiva dos organismos, mas monofiléticos, o que que significa monofiléticos, né, se você inclui uma linhagem, dá um nome pra aquela linhagem, aquele nome engloba todos os descendentes daquela linhagem, né, então, por exemplo, se a gente falar mamíferos, a gente não pode falar mamíferos e excluir algum mamífero daquela definição, né, então, a tentativa do Heckel foi já dar nome apenas para grupos naturais, né, grupos monofiléticos. Nesse esquema que ele mostra, muito simplista, e na época ainda o conhecimento a respeito da biodiversidade ainda era reduzido, né, a gente tem aí, por exemplo, três grupos monofiléticos que eles aparecem na base da árvore, né, que são as plantas, os protistas e os animais, né, hoje em dia a gente não acredita que os protistas sejam um grupo monofilético, mas, grosso modo, as plantas e os animais sim, né, então, apenas esses grupos chamados monofiléticos deveriam ser, então, né, receber, deveriam, então, receber nomes para o Heckel. Já no início do século passado, a gente tem uma mudança de estilos de definição, né, que em muito lembra os princípios do PhiloCode, né, esse sujeito aí, esse zoologo inglês, o Edwin Goldrich, ele dividiu os répteis em dois grupos, que dá para ver aí nesse gráfico bem generalista dele, um que ele chamou de saurópsida, que está para o lado direito aí desse gráfico, e o outro de terópsida, que dá para o lado esquerdo, né, e ele não definiu esses grupos com base em características anatômicas, sei lá, presença de tal osso, presença de pelo, presença de glândulas mamárias, nada, ele definiu de uma maneira bastante simples, todos aqueles animais que são mais perto das aves, que são afins às aves e não aos mamíferos, né, pertenceriam a esse grupo aí chamado saurópsida, percebam que no finalzinho ali você vê um aves escrito bem pequenininho, do outro lado, todos aqueles organismos que estão na linhagem dos mamíferos, e não das aves, receberiam então o nome de terópsida, então os reptílias se dividiram em duas linhagens, né, terópsida e saurópsida, em direção respectivamente às aves e aos mamíferos. E também, aí, em meados do século passado, começou a ficar claro que as chamadas, as famosas categorias taxonômicas, elas não têm nenhum significado biológico, né, enquanto quando a gente pensa em espécies, existem inúmeras definições de espécies, e a gente acredita que quando a gente encontra uma espécie, se você tem, na verdade, uma entidade biologicamente válida, né, quando a gente fala das outras categorias taxonômicas, reino, filo, classe, família, gênero, na verdade a gente está falando simplesmente de diferentes agrupamentos de espécies, né, se você pensar que todas as formigas pertencem a uma mesma família, né, e a nossa família, a família dos hominides, né, tem apenas quatro espécies, né, fica evidente que a gente não está falando da mesma coisa, né, então, essas categorias taxonômicas, elas não têm, digamos, um significado biológico em si, são simplesmente maneiras de agrupar grupos maiores ou menores, né, então um grupo maior a gente vai chamar de reino, um pouco menor de filo, por aí vai, mas um filo não é equivalente a outro, uma família não é equivalente a outra, né, então isso já quebrou um pouco essa ideia, né, que essa classificação lineana nessas categorias taxonômicas era alguma coisa que tinha um significado muito profundo, na verdade são só agrupamentos de espécies e pronto, né. Quando o Willy Hennig, aí, no meados do século passado propôs o sistema de classificação, os mecanismos de montar clandogramas, né, os princípios cladísticos, né, ele percebeu que quando você tem esses diagramas dicotômicos, né, os chamados clandogramas, fica mais ou menos intuitivo você tentar dar nomes para cada um desses momentos que as linhagens se separam em duas, né. Isso ele tentou de várias maneiras, mas ficou claro que a quantidade de dicotomias que existe para dar origem a toda a diversidade vivente é absurda. Se você colocar os fósseis, então, fica mais ainda, né. Ele tentou utilizar alguns códigos, né, numéricos, né, então aí dividindo aí, então todos pertencem nessa linha que vocês estão vendo aí de vários dois, né, na primeira linha, então tem dois, 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 três. Dentro dos dois, 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 três, tem o três, um e o três, dois. Dentro do três, dois, tem o três, dois, um, três, dois, dois. Ou seja, que coisa maluca, né, que dificuldade que seria lidar com esses códigos numéricos, né. E essa ideia também, inerente a essa classificação, que cada dicotomia dava origem a categorias taxonômicas equivalentes, né. O que que é isso? Se você olhar nesse pequeno clandograma que tem aí do lado esquerdo, você teria uma primeira dicotomia que leva para o A, para um lado, e para todos os outros organismos marcados aí com letras B, C, E e F. Então, nesse momento, você teria o A pertencendo a uma classe, por exemplo, e todos os outros pertencentes a uma segunda classe. Desses outros, você tem primeiro o F saindo, e depois os demais. Ah, beleza, então o F é uma ordem, e os outros todos são outra ordem. Bom, fica claro que você não tem categorias taxonômicas suficientes, né, para englobar toda a diversidade da vida, né. Você vai ter que ficar inventando categorias até o infinito. Isso é incrível, mas tentaram fazer isso, né. Aqui você tem um esquema de classificação, né, onde você tem nesse quadrado de cima, isso foi proposto pelo James Ferris, no final, meados dos anos 70, né, dividindo aí nas categorias reino, filo, classe, por aí vai, né. E depois você tem prefixos, né. Então, você iria começar, por exemplo, você aplica esses prefixos às categorias, né. Então, começaria ali com gigarreino, megarreino, hiperreino, superreino, reino. Beleza. Subreino, infrarreino, microreino, picorreino. Aí depois começaria com gigafilo, megafilo, hiperfilo, superfilo, filo, né. E por mais que você tenha aí uma quantidade grande de categorias, ainda assim não representa, sei lá, uma pequena porcentagem das dicotomias que deram origem à biodiversidade que a gente tem hoje, né. Então, ainda assim, não era suficiente. Então, essa dificuldade de você adequar o sistema de nomenclatura tradicional lineano, né, com os padrões evolutivos, né, na forma dos clandogramas, se tornou um problema, né. Mas esse problema, ele começou a ser contornado quando dois zoológos da Universidade da Califórnia tiveram contato com um filósofo, né. Os dois zoológos eram o Kevin Dequeros e o Jacques Gauthier, e o filósofo era o Michael Gieselin. E o Michael Gieselin, ele tinha uma ideia que você deveria definir os grupos taxonômicos não com base em características morfológicas, mas com base, com uma referência a uma árvore filogenética, né. Então, só para pegar um exemplo muito simples, né, o que a gente iria chamar de Homo sapiens? Normalmente, a gente iria definir com base em características, né. Então, tem um polegar oponível, tem, não tem cauda, tem um volume cerebral com tantos centímetros cúbicos e por aí vai. Várias características da nossa espécie, né. Essa é a maneira tradicional de definir grupos, né. Espécies, ou gêneros, ou famílias, o que seja. São características anatômicas. Para o Gieselin, você teria, na verdade, que usar a referência a uma árvore filogenética. Então, o que seria o Homo sapiens? Um exemplo, né. Seriam todos os animais mais próximos a gente do que um chimpanzé. Então, você faz um estudo evolutivo e todas aquelas espécies que estão posicionadas por nossa, a gente chamaria de Homo sapiens, né. Isso é só um exemplo. Na verdade, não é assim que você faz a classificação dos hominídeos, mas é só a ideia. Então, a ideia do Gieselin era não vamos definir com base em características anatômicas. Vamos definir com base na referência a uma árvore filogenética, né. Esse trabalho foi publicado em 84 e já em 86 um daqueles dois alunos dele que eu havia mencionado, né, o Jacques Gauthier, ele já publicou um trabalho, na verdade, uma versão da sua tese de doutorado, onde ele aplica os princípios, né, já da nomenclatura filogenética, ainda não tinha esse nome, né, no sistema de classificação dele. Então, ele definiu, por exemplo, as aves, né, como o menor grupo que inclua ratitas, tinamiformes e neognatos. O que que são ratitas, tinamiformes e neognatos? Os ratitas são aquelas aves, aquelas aves corredoras, né, avestruz, ema, emu, por aí vai, né. Os tinamiformes são aqueles perdizes sul-americanos, né, inhambu, macuco, jaó, essa bicharada aí. E os neognatos são praticamente todas as outras aves aí, desde um papagaio até uma galinha, né. Então, qual que é a ideia? Você pega, por exemplo, uma ema, um macuco e um papagaio, né, cada um representante desses três grandes grupos de aves, vai derivando a filogenia deles até a base da árvore, encontra um ancestral comum, e todos os descendentes daquele ancestral comum vão ser aves. Então, se você pega um animal, roda uma filogenia e ele cai dentro daquele grupo, ele é uma ave. Se ele cai fora daquele grupo, ele não é uma ave, independentemente de qualquer característica anatômica que ele tenha. Se a gente pensar dessa forma, a gente entende hoje as aves como animais possuidores de pena. Mas muitas aves que a gente conhece no registro fóssil, não fazem parte desse grupo como definido pelo Gauthier. Então, você vai ter animais que se parecem com passarinho, que têm penas, mas que não vão ser chamados de aves. Bom, o outro estudante lá da Universidade da Califórnia que eu havia mencionado, né, é o Kevin Dequeiroz, e ele e o Jacques Gauthier publicaram os três trabalhos que foram basicamente as pedras fundamentais da nomenclatura filogenética. Três trabalhos de Dequeiroz e Gauthier, 1990, 92 e 94. Então, o início dos anos 90, do século passado, foram o início da estruturação da ideia da nomenclatura filogenética. Então, os anos 80 foi... Esses biólogos tiveram contato com a ideia. Nos anos 90, eles propuseram esses trabalhos, essas ideias que estão na base da nomenclatura filogenética. E, já no final dos anos 90, eles pensaram, bom, por que não criar um código de nomenclatura filogenética? Para isso, eles se uniram a dois botânicos, o fio Donogo e o fio Cantino, também norte-americanos, e eles começaram a trabalhar no que viria a ser o filocode, filocode ou filocódico, como vocês quiserem. Houve três eventos, encontros internacionais de nomenclatura filogenética, um em 2004, em Paris, um em 2006, em Yale, e um em 2008, em Halifax, na Nova Escócia, e desde então não teve mais. Então, a gente percebe que o início do século foi um momento que a gente imaginava que a nomenclatura filogenética ou o fio Code iria explodir, mas não aconteceu. A primeira década, a coisa começou a se disseminar, mas sem muita força, e na segunda década, vamos colocar de 2010 até agora, foi um grande silêncio, até a publicação efetiva do filocode esse ano. Muitos colegas meus até se perguntavam, quem não estava por dentro do que estava acontecendo, nossa, eu nem sabia que essa ideia existia ainda, eu pensei que o pessoal tinha desistido. Então, houve realmente uns 10 anos de silêncio, isso se explica pela dificuldade que foi reunir todos os autores e produzir, não o filo Code, mas o filonimes. O filo Code, na verdade, apesar dele ter sido publicado esse ano, você tem versões beta na internet desde 2000. Então, em abril de 2000 foi publicado a versão 1, e aí várias versões até a versão 5, que foi de 2014. Então, assim, ela já existia disponível, não estava publicado, mas os sistematas, os taxonomistas, tinham acesso às ideias do filo Code. E, finalmente, como eu falei para vocês, esse ano foi publicado o filo Code e o seu volume companheiro, o filonimes. E o que vem a ser o filonimes? O filonimes é como se fosse o sistema naturi da nomenclatura filogenética. Quando o Linneu publicou o sistema naturi, todos os nomes que existiam anteriormente foram considerados inválidos. E o sistema naturi foi a pedra fundamental da nomenclatura biológica em geral. Depende do volume, você tem para os botânicos uma coisa, para os zoologos outras, mas, grosso modo, a partir do sistema naturi, você tem a nomenclatura moderna. O filonimes seria a mesma coisa para as definições filogenéticas. Todas as definições que já foram propostas até a publicação do filonimes vão ser consideradas inválidas e você começa do zero, para que você, efetivamente, tenha um sistema único de classificação e de definições filogenéticas. Bom, quais são os princípios básicos do filo code de maneira muito genérica? A primeira coisa, os sistematas têm medo. Ah, a gente vai trocar todos os nomes. De jeito nenhum. Inclusive, também não vão se trocar os códigos. A proposta não é substituir os códigos de nomenclatura zoológica, botânica, etc., pelo filo code. Ao contrário, a validade dos nomes vai ser dada por esses códigos de nomenclatura zoológica, botânica, o que seja. O que o filo code vai fazer é definir os princípios das definições filogenéticas desses nomes, ou o que esses nomes significam. Então, se por acaso ficar definido que um determinado nome não é válido, por conta dos princípios nomenclaturais da zoologia e da botânica, aquele nome não vai ser nem considerado pelo filo code. Agora, se você tem um nome válido, bom, aí aquele nome vai poder ser definido com base na nomenclatura filogenética. Então, não vai substituir nenhum nome, não vai substituir nenhum código. A ideia é que a nomenclatura filogenética possa ser usada em paralelo com os nomes que já existem, definindo eles, e o filo code ser usado em paralelo com os códigos de nomenclatura zoológica, botânica, etc. Uma coisa importante também, nem todos os clados têm que ser nomeados. Aquela ideia que tinha lá na década de 70, que cada dicotomia num clandograma devia receber um nome, isso nunca foi o caso, na verdade, e fica claro no filo code que em cima de um gigantesco cladograma com inúmeras dicotomias, o cientista vai escolher aqueles clados que são mais bem suportados, que são mais significativos e dar nome a eles. Você não precisa dar nome pra tudo, não tem sentido. E um outro aspecto importante, as espécies não vão ser tratadas pelo filo code. Até algumas daquelas versões beta foi feita uma tentativa de incorporar a definição de espécies no filo code, mas percebeu-se que a espécie tem uma natureza dupla. Ela não é só uma categoria taxonômica, ela é efetivamente uma entidade biológica. Enquanto o gênero, família, a ordem não são entidades biológicas, são simplesmente categorias taxonômicas, a espécie não. Então a ideia do filo code foi, beleza, a espécie a gente não vai tratar, então a gente vai tratar de agrupamentos de espécies que vão ser os clados, e esses clados vão ter nomes dados pelos códigos de nomenclatura tradicionais e a definição desses nomes vai ser dada pelo filo code. Quais são os tipos de definição? Essa é a parte mais importante, digamos assim, do filo code. A gente tem três tipos, não existe um nome muito usado em português, a gente acaba usando o termo em inglês mesmo, são node-based, branch-based e apomorphy-based. Traduzindo, seria como se fosse com base nodal, base estemática e base apomórfica. Os nomes não são tão importantes, o importante é o que significa cada um deles. Então os clados de base nodal podem ser definidos da seguinte forma, é o menor clado que inclua duas ou mais espécies. Então só para dar um exemplo, na verdade a sistemática dos hominídeos não é assim, é só para a gente ter uma ideia. A gente pode definir, por exemplo, como homo, o menor clado que inclua o homo erectus e o homo sapiens, representados nessa figurinha por esse crânio, o homo erectus, e por uma imagem do lineu até onde a gente sabe o homo sapiens. Então você vai derivando a filogenia do homo erectus e do homo sapiens, do lineu, chega naquele ancestral comum e ali você define o gênero homo, ok? Bom, fica claro, por exemplo, que o chimpanzé está fora. E se você tem um hominídeo que está na linhagem dos homo, mas está fora daquele clado que inclui o homo erectus e o lineu e o homo sapiens, ele vai ser dado um outro gênero, não o gênero homo, ok? Mas você poderia definir também o gênero homo como branch-based ou base sistemática. O que significa isso? Seria definir com um taxon de dentro e um taxon de fora, né? Então seria o maior clado que incluiria o homo sapiens, mas não incluiria, por exemplo, o chimpanzé. Então seria aquela setinha ali, todos os animais que estão mais para o lado do homo sapiens vão ser homo. Então aquele bicho que eu havia mencionado que na definição anterior não seria membro do gênero homo, nesse caso seria se você escolhesse uma outra definição. E o apomorfe-based seria, aí sim, uma volta mais ou menos às características anatômicas. Então você poderia escolher qualquer característica típica da nossa espécie, por exemplo, um cérebro com mais de mil centímetros cúbicos de volume, e todos os animais que possuíssem essa característica como herdado pelo homo sapiens seria, então, o gênero homo. Mas tem que ser como herdado, porque se você pegar uma baleia, por exemplo, uma baleia também tem um cérebro maior que mil centímetros cúbicos, só que não é aquele mesmo cérebro herdado pelo homo sapiens. Então você vai descendo na história evolutiva do homo sapiens, e aqueles animais que convergentemente também adquiriram um crânio maior, obviamente, não vão ser chamados de homo sapiens por conta disso. A gente tem também o que a gente chama de grupos coroa. Os grupos coroa são aqueles clados definidos com base em espécies viventes. Então, por exemplo, se você pensar no grupo coroa mamíferos, ou mamália, você vai ter os três grupos viventes de mamíferos, que são os placentários, marsupiais e monotremados. Então você forma um clado que inclua apenas aqueles três, aqueles são os mamíferos coroa. Mas você tem toda uma linhagem de animais que estão na linhagem dos mamíferos que não fazem parte daquele clado. Eles vão ser chamados, então, os pan-mamália. Boa parte dos mamíferos fósseis, que não são nem marsupiais, nem placentários, nem monotremados, vão ser pan-mamália, apesar de não serem mamíferos ou mamália senso estrito. Uma outra coisa interessante, aquelas terminações que a gente acostumou a ouvir que significam categorias taxonômicas, elas não têm nenhum sentido no philocode. Então, por exemplo, a gente pode ter um grupo chamado camaleone D e o D normalmente denota família, pertencente a um outro grupo chamado agamide, que também denota família. Então, naquelas categorias taxonômicas clássicas, você não pode ter uma família dentro da outra. Mas, para o philocode, agamide e camaleone D, por exemplo, não são famílias. São simplesmente clados que têm um nome cuja terminação é normalmente associada à família. Mas, como não são famílias, você não tem que tê-las separadas. Você pode ter uma família ou um clado com o nome de família um dentro do outro. E a dinâmica do philocode, o que é interessante? Bom, se você usar aquela definição de base nodal, que o gênero homo é o menor clado que inclui o homo erectus e o homo sapiens. E se, por acaso, você tem uma hipótese evolutiva proposta que mostra o que você está vendo aí, que, na verdade, o chimpanzé é mais próximo ao homo sapiens do que o homo erectus, mas homo é baseado em homo erectus e homo sapiens, nessa definição, o chimpanzé iria pertencer ao gênero homo, porque existe essa dinâmica. As definições ficam, mas os arranjos filogenéticos e, consequentemente, quais organismos vão pertencer aos clados, isso pode variar de acordo com as hipóteses filogenéticas, o que está bom, porque, na verdade, as hipóteses filogenéticas são dinâmicas mesmo. Por outro lado, se você define homo como todos os organismos mais próximos do homo sapiens do que do chimpanzé, naquela hipótese filogenética nova, o homo erectus para de ser homo, porque ele está fora daquele clado. Perceba? Então, existe essa dinâmica inerente ao philocode. Mostrando essa mesma questão de um ângulo um pouquinho diferente, você poderia definir um nome cladosáurea, estou inventando esse nome, que define esses dinossauros desse clado em azul aí, e eles são definidos com base nesses dois bichos aí que estão com setinhas azul claro em cima deles. Numa outra hipótese filogenética, um desses dinossauros com setinha, esse que está mais à esquerda, ele aparece em uma outra posição. E se você define cladosáurea como o menor clado que inclui esses dois com setinha, aqueles dois bichos marcados em vermelho que na hipótese filogenética anterior não eram cladosáurea, nessa nova hipótese passam a ser. E isso não é um problema, porque a definição continua a mesma, o que muda é a composição do clado, que obedece um avanço, espera-se, no conhecimento científico a respeito daquele grupo. Por quê? Como o tartarugólogo Jane Gaffney escreveu uma vez, estabilidade é ignorância. Então, todo cientista tem que estar preparado para rever os seus conceitos com base em novas evidências. Então, tem aquela máxima, você vira para o cara, nossa, quando eu aprendo coisas novas, eu revejo os meus conceitos, você não? Então, a pergunta é essa, essa estabilidade significa você, o cientista, está tão arraigado numa hipótese de relações que nada que aparece ali mudando ele vai aceitar. Então, essa instabilidade significa que está ocorrendo pesquisa e novas ideias estão surgindo e novas hipóteses de relação entre os organismos estão surgindo. Um dos problemas que infelizmente não tem como contornar é que a gente está reunindo códigos de nomenclatura independentes e pode acontecer de ocorrer homônimos cross-código, ou seja, gêneros, por exemplo, que existem tanto no código de nomenclatura zoológica como botânico. É o caso, por exemplo, do gênero Pierris, que se aplica tanto a uma borboleta quanto a uma planta e uma angiosperma qualquer que eu não conheço. infelizmente a solução para essa não é muito elegante. O que eles sugerem é que a planta passe a ser definida como fito Pierris e a borboleta como zoopierris. É o Pierris que pertence ao código de nomenclatura zoológica o zoopierris e aquele que pertence ao código de nomenclatura botânica o fitopierris. E como que a gente vai citar esses nomes? Bom, a gente pode colocar entre colchetes na frente do nome um R ou um P. O R significa que faz parte que é o nome dos códigos tradicionais com categorias taxonômicas e o P é que é um clado definido filogeneticamente. Então, nesse caso nessas primeiras duas linhas aí no slide o grupo ajugoide R é uma família porque o R significa que você está lendo isso aí como um código de nomenclatura com categorias taxonômicas que pode não ser um clado. Tem muitas famílias aí que na verdade não são monofiléticas. Já ter o crióide P é um clado que pode não ser uma família porque na verdade no profile ou coads famílias não existem. E você pode também citar os autores os autores do nome e os autores da definição filogenética. Então, você pode colocar ou com ano ou sem ano. Então, no caso aí o hipotéticos Mickens 1956 e entre colchetes Larson 2010. Significa que o hipotéticos foi denominado pelo Mickens em 1956 e a sua definição filogenética foi proposta pelo Larson em 2010. Uma consequência que é um pouco estranha, mas eu acho que também é interessante para mostrar a dinâmica do filocode é que os gêneros não são entendidos como a primeira parte, digamos assim, que a segunda parte do binômen, a espécie, está intimamente ligada ao gênero. qual é a consequência disso? Você tem uma hipótese aí de relações onde você tem dois clados, o clados alternatos e o clado hipotéticos, ok? Uma das espécies do clado hipotéticos é hipotéticos nomen. O que é hipotéticos nomen para o filocode? É uma espécie, o nome inteiro, não é um gênero e uma espécie, é uma espécie que pertence a qual clado? Ao clado hipotéticos. Se de repente uma nova hipótese filogenética mostrar que hipotéticos nomen pertence ao clado alternatos, você não vai precisar mudar o gênero de nomen. Você vai dizer que o clado alternatos possui uma espécie chamada hipotéticos nomen. Parece uma coisa insana, mas a gente já começa a ver isso na literatura. Especialmente quando você tem grupos com nomenclatura muito complexa e não tem nenhuma hipótese muito segura com relação à posição de algumas espécies, os autores preferem continuar usando os gêneros originais e posicionar eles independentemente em clados que recebem nomes que se parecem gênero. Porque para o Filocode alternatos não é um gênero, é apenas um clado. As críticas, como vocês podem imaginar, existem muitas. Elas começaram a ficar mais fortes na passagem do século passado para hoje em dia, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Aí tem alguns dos autores que mais criticaram o Filocode, o Mike Bentham, o Nixon, o Carpenter, por aí vai. E as críticas têm como base essa ideia. A gente não deve definir com base na posição de um grupo numa árvore filogenética, como mostrado aí do lado, do lado esquerdo. A gente deve continuar definindo os grupos com base em características anatômicas. Então, vamos definir aves como os animais que possuem pena. Não vamos definir aves como, por exemplo, o menor clado que inclui um pardal e o arqueopterix. Então, essas são as duas visões. A tradicionalista que você vai definir com base em características anatômicas e a visão da nomenclatura filogenética em que você vai definir com base na referência a uma árvore evolutiva, uma árvore filogenética. Se você define aves como aquele clado menor que inclui o arqueopterix e o pardal, se você aparecer um animal com penas que está fora desse clado, não importa o quão parecido com as aves ele seja, ele não vai ser uma ave. E se por acaso você define as aves como animais que possuem penas, não tem alternativa. Você vai ter que chamar esse bicho de qualquer coisa menos ave, porque ele não tem penas. Isso é um fato. É um fato, mas ao mesmo tempo é uma piada. Mas existem situações também quase caricatas em que se você definir os tetrápodos com base na presença de dígitos, as cobras não são tetrápodos. Aí você tem que começar a explicar não, mas elas são derivadas de animais que têm dígitos. Lógico, ninguém está falando que as cobras não são tetrápodos. Mas não é mais fácil definir tetrápodos como aquele grupo que inclui os anfíbios e as aves, por exemplo, e aí todos os animais que pertencem àquele clado vão ser tetrápodos. Então, essa é a ideia. Para que ficar lançando mão de definições anatômicas se a gente sabe que os organismos modificam a sua forma ao longo do tempo, a evolução está aí para isso, entre aspas, e não partir o que seria muito mais adequado para uma definição que já tem o processo evolutivo embutido na sua filosofia. Por que o filocode? Quais seriam as... A gente precisa mudar? Não. As pessoas vão decidir se vão mudar ou não. As definições do filocode não são mais claras, mas elas são aquelas que mais adequadamente refletem as hipóteses filogenéticas. E hoje em dia, se você aceita o princípio evolutivo, você vai ter nos cladogramas a representação dos padrões evolutivos. Então, por que não embutir, escolher uma classificação que já é estruturada, já é concebida para grupos que... para coisas que evoluem? A gente não está falando de cadeira, de parafuso, de carros que não mudam. a gente está falando de organismos que mudam com o tempo. Por fim, queria terminar com uma citação aqui da Alice através do espelho. Vocês lembram do Humpty Dumpty? Então, ele fala assim para a Alice, quando você usa uma palavra, essa palavra significa somente aquilo que você quer que ele signifique. E a Alice pergunta, mas o problema é que a gente tem as palavras significando muitas coisas. E ele fala, bom, na verdade, a questão é quem está no controle de tudo isso. E a verdade, quem está no controle de tudo isso? Na verdade, são as futuras gerações de sistematas e taxônomos. Se daqui a 20 anos a gente vê que essa nova geração abraçou o Filocode, a nomenclatura filogenética vai ser a nova ortodoxia e todo mundo vai estar fazendo isso. Se daqui a 20 anos a gente perceber que a comunidade não aceitou a nomenclatura filogenética, também paciência. Por mais que eu ache que ela é mais adequada e é mais útil para muitas questões sistemáticas, na verdade, quem vai decidir isso é o futuro. E aí, a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber no que vai dar. Ok? Bom, era isso que eu queria falar no momento. muito obrigado pela oportunidade e passamos agora para o debate e perguntas. Seu áudio está desligado. Ligou? Agora sim. Não, agora sim. Agora sim. acrescentando aqui a professora Simone, o professor Lucas. Só lembrando, pessoal, que o link para a votação do logo já está disponível no chat, tá? E logo mais a gente vai disponibilizar o... o link de inscrição, de presença. Ok? professora Simone, por favor, suas perguntas. Eu vou sair de tela para não ficar muito poluída. Obrigada, Helena, pelo convite para participar. Obrigada, Max, pelos esclarecimentos, que foram muito bons. E eu agradeço, principalmente porque esse é um tema muito legal para quem é sistemata, eu sou taxônomo, sistemata, enfim. Sou professora também no curso da disciplina de sistemática nas ciências biológicas da Unifei, ciências biológicas de sensatura. Então, é um assunto super quente que está agora na mídia, inclusive, e que interessa professores, estudantes, professores de ensino básico. Eu preparei algumas perguntas, Max, que eu tinha realmente dúvidas sobre o Filocode e você até acabou abordando algumas delas, mas eu acho que vale a pena aprofundar um pouquinho, então eu vou para essas perguntas. De acordo com o Filocode, o nome deve ser aplicado a um clado que aparece na filogenia de referência, aquela filogenia que foi construída por aquele autor ou que é delimitada por apomorfias reconhecidas. Hoje, na maioria das vezes, na rotina em taxonomia, a descoberta de espécies novas requer o reconhecimento de uma combinação única de caracteres, que inclusive é reconhecido nos códigos de nomenclatura, que são as descrições diferenciais ou as diagnoses. É assim que a gente consegue reconhecer se uma espécie é nova ou não, sem ter que fazer uma filogenia, por exemplo. E essa combinação única pode ser de caracteres anatômicos ou pode ser etológico, pode incluir inclusive dados genômicos, uma mutação, por exemplo. E a gente, então, consegue reconhecer espécies novas com base nessas diagnoses. Só que essas espécies, elas precisam ser agrupadas em gêneros, porque, afinal de contas, a gente precisa saber qual é o gênero para dar o nome da espécie, já que, de acordo com o código de nomenclatura, o primeiro nome, aliás, a primeira parte do nome da espécie, que é o epíteto genérico, coincide com o nome da categoria gênero. E no Falocode, nem gênero, a categoria gênero não é conhecida. Inclusive, como você mostrou para a gente, um clado que tem o nome de um gênero como o homo pode, inclusive, incluir espécies que não tenham o epíteto genérico igual ao do nome do clado, que seria homo, se eu entendi bem. Então, o que eu queria saber é o que é a diagnose no Falocode, né? O Falocode chega a tratar da diagnose porque, eu pergunto, a minha preocupação é se, para estar de acordo com o Falocode, a proposição de espécies novas exigiria que o taxonomista realizasse análises filogenéticas, né? Porque, no fim das contas, eu entendo, né, que de acordo com o Falocode, para nomear uma espécie, a gente precisa saber a que clado ela pertence, qual é o epíteto genérico dessa espécie. Claro que, no mundo ideal, né, obviamente, a gente deveria, sim, fazer análises filogenéticas, mas isso nem sempre é possível, né? E aí, o Falocode poderia ser ainda mais, poderia ser mais um impedimento taxonômico nesse sentido. Então, a diagnose, ela pode se aplicar a espécies novas, obviamente, mas também pode se aplicar a diagnose de grupos de espécies, né, clados, que poderiam, assim, nas temáticas tradicionais, serem famílias, classes, o que seja, né? O Falocode não vai governar a espécie, né? Então, a definição de uma espécie nova, né, vai ser totalmente independente o Falocode ou a nomenclatura filogenética em geral não tem nada a dizer a respeito disso, né? Então, se você consegue o número de características diagnósticas de quaisquer naturezas, de natureza, identificando aquela espécie como única, né, você vai poder propor que ela é uma espécie nova, mesmo sem colocar ela num cladograma, né? Então, você não precisa saber a posição daquela espécie pra dizer que ela é nova, basta saber que ela é diferente de tudo que se conhece até então. O gênero que você vai dar pro epíteto, aí o Falocode não se importa em absoluto, né? Se você acha que aquela espécie é nova, pro Falocode o que importa são que aqueles dois nomes não coincidam com o nome já existente, né? Mas, na verdade, você não precisa saber a qual gênero a tua espécie pertence pra colocar o epíteto genérico, porque justamente pro Falocode aquilo não é um gênero, né? Você pode usar o nome, né, sei lá, Homo, como clado, Homo sapiens é uma espécie, Pantroglodites é outra espécie, e todas essas espécies podem pertencer a um gênero chamado, sei lá, qualquer coisa, né? Então, pra identificação de espécies novas, o Falocode não vai ter influência nenhuma. Agora, o que é a diagnóstico no Falocode? Que é uma outra pergunta que você fez. Ela também não existe, porque quando a gente fala em diagnóstico, a gente fala de identificar as características que permitem colocar uma entidade num clado, né? Então, se aquele clado, por exemplo, vamos pegar o gênero Homo, é tudo que é mais perto de Homo sapiens do que do chimpanzé, né? Não tem característica nenhuma que faça com que a gente diga que ele é um Homo ou ele é um chimpanzé. Não. Você vai pegar aquele bicho, vai colocar ele numa filogenia, se ele cair de um lado ou cair pro outro, ele vai ser um Homo ou vai ser um Pan, né? Então, as características anatômicas, elas vão ser importantes pra você fazer a filogenia e a partir da filogenia ver onde o teu animal tá, né? Então, diagnoses anatômicas no Filocode inexistem. Eu concordo que elas são muito importantes pra definir espécies, mas aí o Filocode não tá dizendo nada a respeito disso. Pra definir grandes grupos, eu acho que elas realmente só atrapalham, né? Porque você tem que sempre ficar revendo elas cada vez que você descreve um bicho novo ou identifica novas características. Certo. É, eu ainda vejo um certo problema só com a categoria gênero, né? Porque quando eu proponho uma espécie nova, eu obrigatoriamente tenho que inferir uma relação de parentesco dessa espécie nova com algum grupo já existente, um gênero, por exemplo, né? Um clado. E aí, e o ICZN, né? No caso de zoologia, né? Imagino que o de botânico e os outros também obrigam, né? O taxônomo, a gente, né? Tem que cumprir aquela norma que diz que a gente tem que associar a espécie a um gênero. E daí, ao fazer isso, a gente já tá inferindo uma hipótese de relacionamento, né? Uma hipótese pelo genético. Não pro Filocode. Não. Porque dizer que, por exemplo, homo sapiens e homo erectus, só porque eles têm um epíteto genérico homo, não implica que eles são mais próximos entre si do que um taxon que tem um outro epíteto genérico. Não necessariamente. Tudo bem a confusão aí, né? Pode ser uma confusão danada, né? Eu concordo que existe uma, digamos assim, uma confusão em potencial. mas veja, eu consegui explicar isso aqui em poucas palavras. Então, um sistemata que vai se debruçar sobre isso vai tirar isso de letra, né? Eu acho que não é nada tão complexo assim. É uma questão simplesmente se acostumar com a ideia. Legal. Eu tenho uma outra perguntinha. Certo. Um dos objetivos do Filocode é promover a estabilidade dos nomes, certo? Mas as filogenias mudam bastante, né? Na medida em que os pesquisadores incluem mais taxons disponíveis, né? Mais caracteres. E muitas vezes, né? Essas mudanças levam a mudanças na definição do clado, né? E aí vai gerar também novos nomes, né? Qualquer pequena diferença na topologia ou nas apomorfias pode levar autores a darem nomes diferentes? Você mostrou, né? Na sua apresentação um exemplo bastante claro que não necessariamente. Mas os autores podem. Eles têm essa liberdade de nomear clados? É. Tá. Porque eu fiquei imaginando, né? Por exemplo, com um grupo mais inclusivo das espécies que eu trabalho que é elateróide. nos últimos 10, 15 anos muitos pesquisadores grupos de pesquisadores diferentes se debruçaram sobre as filogenias desse grupo, né? E cada um deles chegou a conclusões levemente diferentes. Mas eles são concorrentes. Se cada um desses grupos quiser dar seus nomes, né? Para ser o dono, né? Daquele nome. Eles podem. Dentro da... Do pelo code. Mais ou menos. Vamos dizer assim. Qual que é o nome do grupo? Elateróidea. Elateróidea. Então, assim, seguramente... Não sei se foi definido no Filonimes, mas provavelmente não porque no Filonimes só definiu grandes grupos, né? Então, a partir de agora, como é que fala? O tiro de largada foi dado, né? Eu vou correr. Amanhã eu vou registrar a elateróidea. A primeira pessoa que definir filogeneticamente a elateróidea, né? E isso você tem que ir lá no site da Sociedade de Nomenclatura Filogenética que chama Regnum e lá você coloca o número de registro, etc. Mas aquilo depois tem que ser publicado, né? Se você colocar lá o número e não publicar depois não vale nada. Claro. Mas, bom, a primeira pessoa que fizer isso vai definir elateróidea para o resto da história da nomenclatura filogenética. Esse era um dos problemas porque até a publicação do Filonimes você tinha alguns grupos que tinham dezenas de definições diferentes porque justamente o autor falava dinossauro, eu acho que vou definir assim assado. Aí chegava o concorrente ah não, eu vou definir do outro jeito. Aí realmente começou a virar uma bagunça, né? E da mesma maneira se você começasse a escolher diferentes tipos para a mesma espécie, né? O material tipo. Chega um autor ah eu acho que é esse ah não, eu vou falar que é esse aqui. Então da mesma maneira que na nomenclatura tradicional uma vez que você definiu o tipo só se você pedir para a comissão de nomenclatura zoológica para mudar o tipo está dado, né? Então no Filo Code vai ser a mesma coisa. Uma vez que você definiu você pode escolher a pior definição do mundo mas se você publicou ela primeiro vai ser a definição que vai valer, né? Mas isso também serve para a nomenclatura clássica você pode escolher um péssimo tipo, né? Mas uma outra coisa é que sem dúvida os concorrentes vamos dizer assim pode chegar pode dar um outro nome né? Então no livro de elateroide eu vou chamar elateroideia né? E aí dá outra definição então realmente em algum momento pode surgir uma inflação de nomes mas eu acho que também com o tempo isso acaba se se ajeitando, né? E aqueles nomes que são mais bem definidos mais úteis vão parecer se você tem nomes diferentes que são que tem exatamente a mesma definição eles são sinônimos sinônimos objetivos né? Então por exemplo se eu falo que aves né? É o menor grupo que inclui arqueopteryx e o pardal e chega um cara que fala assim sei lá hampte-dumpte é o clado que inclui arqueopteryx e pardal hampte-dumpte vai ser sinônimo júnior de aves né? Então assim esse nome vai ser basicamente negligenciado porque existe um outro já que tem prioridade né? agora você falou da questão de estabilidade né? Esse é um tema foi no início da sua pergunta é um tema muito importante e de fato quando você pensa em estabilidade em termos do conteúdo de um clado de fato com uma nova hipótese filogenética o conteúdo de um clado pode mudar radicalmente mas na nomenclatura clássica o que que você faz? né? Você começa a mudar a definição pra ajeitar aquela nova aquela nova inclusividade aqueles novos bichos então no filocode pelo menos a definição não muda né? Na nomenclatura clássica você começa a mudar a definição que eu acho que assim isso é um problema né? Porque de novo vai depender de qual definição você vai usar né? E gira na verdade uma coisa sem fim né? Então eu acho que o filocode dá um passo importante né? Que a definição ela é estável né? Não vai mudar mas obviamente que animais plantas organismos você vai colocar dentro daquele clado vai depender da hipótese filogenética Certo mas mesmo no filocode a definição poderia modificar por exemplo se o mesmo com os mesmos táxons conseguisse incluir mais mais caracteres por exemplo e a topologia mudasse né? E o nível de surgimento das apomorfias mudasse também então se eu tenho um clado baseado em definido com base em apomorfias e essas apomorfias mudam? Muda a definição do clado muda? Na verdade a definição com base apomórfica ela foi uma concessão feita pelos filocoders né? A grupos muito tradicionalmente definidos com base em características anatômicas né? Mas na verdade você tem que definir apenas uma característica né? Então por exemplo você pode definir aves como a presença de penas ou tetrápoda com a presença de dígitos né? E dígitos ou penas como herdados por aquele bicho né? Então no fundo é quase que uma maneira de transformar uma diagnose anatômica no reflexo de um cladograma né? Então posiciona aquela característica lá apenas né? Vai vendo quem tem pena quem tem pena pô isso aqui já não tem mais pena beleza a partir daqui a gente vai chamar de aves né? Então a definição ela também tem que incluir uma característica anatômica muito específica e se no futuro você chegar à conclusão que tem uma outra característica mais interessante você não vai poder mudar também porque a definição tá dada É eu vejo que isso pode funcionar bem para lados mais inclusivos realmente né? Mas quando a gente vai para os níveis menos inclusivos né? Níveis de família sobre família né? Fica mais difícil porque você pega insetos por exemplo né? Que alguns grupos de insetos são definidos com base em homoplasias a gente sabe que são clados distintos porque a gente tem um cladograma na mão mas quando a gente compara a diagnose desse clado com de outro delateroide isso é comum né? Eles são muito parecidos né? Assim a diagnoses são parecidas mas eles essas características parecidas né? Similares elas evoluíram por convergência às vezes a gente não consegue uma única apomorfia para definir aquele grupo por isso que você não precisa de apomorfia defina filogeneticamente É verdade está certo Mas uma coisa que eu percebi assim conversando com meus colegas eu tenho aqui em Ribeirão um grupo muito forte de entomologia né? Não sei se você conhece o Dalton Morinho Eduardo Almeida né? E o pessoal de ictiologia também né? E são duas áreas na icti e na entomologia que o pessoal grosso modo vira a cara para o filocode né? Não tem jeito E conversando com essas pessoas uma coisa é clara assim quem trabalha com fósseis e com grandes grupos está muito à vontade com o filocode Quem trabalha com bichos viventes e em problemas mais restritos né? Revisão de uma espécie de um gênero olha para o filocode e fala isso não está me ajudando em nada né? Então assim essa é uma reclamação que é muito comum né? Quando eu discuto com colegas eu acho que realmente o filocode é mais útil quando você trata de grandes grupos do que em revisões mais específicas Certo É, eu tenho essa impressão também né? Uma última pergunta né? Que eu tenho em várias edições de livros textos mais recentes né? A gente que são referências básicas na graduação em biologia as categorias lineanas elas foram suprimidas né? Simplesmente retiradas e no lugar há geralmente uma classificação por sequenciação por subordinação né? Que a gente percebe né? Que é uma classificação por subordinação sequenciação pela forma gráfica como ela é apresentada geralmente ela é indentada né? E nessa nessa lista né? De classificação né? Na verdade sistema de referência né? Ele a gente percebe os grupos irmãos por exemplo que eles estão colocados na mesma indentação né? Os grupos menos inclusivos estão mais à direita né? Do que os clados mais inclusivos outros livros usam filogenias mesmo usam um cladograma como referência mas eu queria saber que sem as categorias lineanas né? Ou qualquer outra que a substitua e sem as terminações né? Como o NAE né? O NE o D que dão essa ideia de um clado incluído dentro de outro né? Como que a gente vai conseguir identificar reconhecer no sistema de referência regido pelo pelo filocode né? Os clados mais inclusivos e menos inclusivos né? E até mesmo os grupos irmãos sem ter uma filogenia nas mãos né? Principalmente na medida em que o filocode permite que nomes dados que os nomes dos clados sejam mantidos né? Mesmo que o nível de inclusão deles mude como você mostrou né? Uma família pode ser inserida não na verdade um nome com a terminação DE né? Pode ser inserido dentro de um clado com o nome com a mesma terminação Na verdade não tem jeito assim as terminações no filocode não vão te ajudar em nada né? Então você vê duas terminações com IDE não vai dizer que elas são de uma mesma de um mesmo nível vamos dizer assim ou se estão são grupos irmãos não então de fato assim você só vai poder ter uma noção da inclusividade de um clado olhando no cladograma né? Mas de novo eu acho que eu concordo que isso é uma coisa que talvez facilite né? A comunicação mas também está embutido uma rigidez né? Que muitas vezes a gente não consegue manter né? Tem que ficar subindo de categoria descendo isso acaba né? Não sei Mas essa ideia que existe no cladograma né Max? A gente vê esses diferentes níveis de inclusão no cladograma então Sim né? Na classificação né? Sem cladograma fica difícil de saber quem está dentro de quem né? Quem se você vê o cladograma e os clados estão identificados aí é fácil É não é claro É que eu sempre o que eu achei é que a gente tinha que ter um sistema de referência que refletisse inequivocamente a filogenia não que precisasse trazê-la lado a lado né? Tá A ideia do do Rennig original na verdade era se livrar dos cladogramas e transformar tudo em lista dentada né? É Mas ninguém faz isso né? Na verdade Muito obrigada por as respostas Valeu Eu que agradeço pela discussão Obrigada professora Simone é professor Lucas fique à vontade Obrigada Elina Antes de mais nada gostaria de agradecer novamente o convite é sempre interessante poder estar aqui com o Pá poder estar colaborando com vocês colegas né? Para apresentar presentear o Max aí pela palestra Muitas das minhas dúvidas que eu já vi dúvidas e suspeitas com relação ao Filocode já ficou um pouco sanada né? Mas ainda a gente confessa que eu ainda vejo um pouco de dificuldade de operacionalizar atualmente uma parte da teoria né? Do Filocode mediante principalmente porque a gente anda discutindo aqui com relação à resistência né? De colegas de algumas áreas que a gente chama assim de nichos né? Entomólogos alguns grupos então realmente ainda há muita discussão eu acho que foi por isso também que muito tempo ficou aí meio que na obscuridade muita gente achando que não existia mais o pessoal desistiu dessa ideia e ficamos esse tempo aí sem discussões então acho que é válido agora aproveitar que já estamos nesse voltou à tona essa temática e agora a gente aprofundar mais essas discussões já que agora a gente tem os documentos a gente pode ler a gente pode agora ter críticas fundamentadas no que vocês já disponibilizaram para a comunidade científica e também comunidade geral né? Assim eu sou taxonomista né? Eu trabalho com entomologia aquática então trabalho com alguns grupos aí de insetos aquáticos também ministro algumas disciplinas de taxonomia de sistemática que não é né? mas muitas vezes eu vejo dificuldade dos alunos de lidarem com a taxonomia tradicional algumas regras da taxonomia tradicional e tá tratando de novidades atualmente em cima dessa de possíveis modificações nessa forma de estabelecer nomear realmente é algo que que vai fazer a gente um pouco se debruçar nessa divulgação dessa comunicação com o filocode né? O filocode como vai ser divulgado eu tinha elaborado umas três perguntas né? Mas acho que da discussão que você teve agora com a Simone com até a palestra em si eu já meio que acho que elas não uma delas eu vou passar aqui né? Mas é um caso bem interessante que vai bem nessa questão da estabilidade que aconteceu com a ordem dos cupins não sei se a Simone já já tá por dentro do que aconteceu com os famigerados cupins que eles antes eram uma ordem né? Então em 2007 uma análise filogenética com base molecular é descobriram que na verdade esses cupins eram baratos né? Basicamente baratos então eles decidiam de uma linhagem de uma linhagem de baratas estilófagas né? E aí criou-se uma problemática porque se você tinha uma ordem que era isóptera um nome né? Basicamente isóptera era o nome dos cupins e agora? O que fazer com os cupins? Né? Eu vou abandonar o nome? Eu vou fazer o que com esse nome? Porque o nome reflete muito ao que você fala o que a gente trabalha pensando em classificação hierárquica né? Com a posição o que é aquilo? Né? Então existe duas classificações uma onde os cupins são uma família e outra que os cupins são uma subordem aí já era aqui uma discussão o que fazer em casos de grupos parafiléticos e polifiléticos eu mantenho a validade dos nomes desses nomes no caso dos inclusivos ou inclusivos eles deixam de existir né? Isso vai criar algum problema de estabilidade dentro do filocode? Não você acabou de me dar um excelente exemplo né? Obviamente por ser vertebratólogo né? Os meus exemplos são de mamíferos dinossauros árvores né? Então aí perfeito cara a ordem das baratas é blatóide ainda? É Blatóide ou baratare depende também da classificação tem dois nomes Então pronto você tem isóptera dentro de blatóide pronto fácil né? O que a gente chamava de blatária passa a ser um grupo parafilético né? Naquele contexto de inclusividade mas agora blatária vai incluir isóptera né? Você tem dois clados um mais e um menos inclusivo e você não precisa ficar mudando o nome de nada né? Eu acho que esse é um excelente exemplo de como o Filocode é mais prático Não com certeza e você vê que você não precisa só se basear você se prender muito aos caracteres morfológicos né? Então você hoje tem uma alto crescimento maior de publicações voltadas para taxonomia integrativa onde você vai utilizar todos os dados disponíveis então isso aí facilita no caso você ter uma certa robustez na proposição dos clados né? Com relação às apomorfias eu fico um pouco peatrês com relação ao que você vai querer definir de dados para aquela apomofia porque normalmente a gente tem a preferência dos dados morfológicos né? Mas nada impede você também estar agregando novas novas informações né? Então não sei se se isso vai facilitar um pouco a vida de como você vai nomear os clados como você propôs lá no Regno né? Eu vi que no Regno tem 300 já tem 300 nomes cadastrados né? A tendência é que se isso se popularizar seja multiplicado né? Difícil vai ser decolar esses nomes depois né? mas lembrar desses nomes novos né? Que forem surgindo a partir daí Os nomes do Regno desculpa interromper eles não são nomes novos pode até ter alguns mas é a primeira definição de nomes que já existem né? Então assim é lógico vai ter algum nome novo aparecendo mas você não vai precisar decorar todos os 300 boa parte deles são nomes que você já usa né? Ainda bem é dando seguimento eu gostaria só de ver uma discussão contigo assim na verdade uma opinião assim um pouco mais sua sobre o futuro as perspectivas do filocódigo se nós já temos cerca de quatro códigos internacionais que são utilizados para nomear e estabelecer as categorias taxonômicas pensando ainda na questão alpineana estamos aqui quase no divisor de águas estamos saindo da época que alpineu para ir para uma nova era quem sabe e nesse contexto você acha que ele vai se disseminar ao longo de todas essas áreas da biologia pensando assim nesses quatro códigos vai se disseminar ou você acha que vai ver uma certa predileção para alguns nichos para alguns grupos por ser uma maior facilidade de aceitação você acha que realmente haverá uma ampla utilização ou ela vai ficar em caso específicos alguns grupos eu acho que o futuro imediato do filocódigo é ele se disseminar preferencialmente em alguns nichos que eles já são usados então assim o paleonto de vertebrados por exemplo ela trabalha com definições sologenéticas há 30 anos isso aí é sedimentado então isso o povo vai propor nomes e vão provavelmente aceitar as novas definições e pronto os botânicos que fizeram uma transição muito mais rápida do que os zoologos assim de estudos pré-filogenéticos para filogenias moleculares então eles têm uma quantidade quantidade de informações morfológicas contextualizadas filogeneticamente menor que os zoologos eu acho que a transição vai ser mais rápido eu acho que na botânica você vai ter a aceitação do filocode melhor e em alguns nichos se você pegar de novo a entomo e a ictiologia que são se bobear as duas áreas com mais desenvolvimento da taxonomia dentro da zoologia são áreas refratárias ali vai demorar mais não tenho dúvida nenhuma então esse é o futuro imediato o futuro a longo prazo aí eu não sei eu acho que vai realmente depender das novas gerações especialmente desses nichos mais refratários tomarem conhecimento com a dinâmica do filocode gostar e começar a aplicar e uma coisa importante do histórico do filocode você falou desses 10 anos que ficou num limbo na verdade isso tem um aspecto que foi muito difícil reunir todos os autores para escrever o filonimes esse é um aspecto o outro aspecto é que os 4 ou 5 cabeças do filocode o Gauthier o Dequeiroz o Cantino e outros aí eles centralizaram muito as decisões gerando um pouco de reação negativa inclusive de outras pessoas defensoras do filocode então eu acho que um pouco do sucesso ou não do filocode nesse momento inicial também vai depender desse pessoal soltar a rédea um pouquinho porque se eles começarem a deixar coisa muito complicada aí mesmo as pessoas que gostam do filocode vão dizer para com isso o povo está com muita enrolação para não falar outro nome então eu acho que esse aspecto pessoal não deveria influenciar mas eu acho que ele vai ser importante sim de gerar mais ou menos reação ao filocode com certeza até ouvi alguns comentários falando que o filocode havia uma proposta também de criar uma forma diferenciada de nomenclatura de nomear espécies que mudaria um pouco então eu acho que eles viram que ia ser muito complicado também acho que ia encher demais ali a diminuir talvez afetar a aceitação e eles acho que voltaram atrás e não mexeram nessa parte e aí digamos ia ser mexer no vespeiro né assim mexer no vespeiro e também as alternativas que foram propostas se você olhar ali eu não me lembro qual versão que é eu acho que é a versão 3 2 ou 3 eu não me engano lá do do filocode na internet você vai ver as propostas para a nomenclatura de espécies é uma loucura que por exemplo ia ser em vez de homo sapiens ia ser sapiens lineus ninguém ia fazer isso é isso então eu acho que eles deram um passo atrás a justificativa de que a espécie tem sentido biológico e as outras categorias não é uma boa desculpa né então acho que juntou o útil agradável aí que bom e fizeram uma decisão sábia de não mexer nisso aí com certeza só para finalizar assim puxando um pouco para o lado dos nossos alunos graduandos de muitos cursos de licenciatura a questão do ensino da sistemática ainda a gente pode dizer que de uma forma geral ainda é um pouco defasada né então pegando vários livros textos a menção a sistemática muitas vezes só é mais aprofundada dentro do ensino médio então assim a proposta da discussão da classificação biológica essas novidades que estamos discutindo aqui você teria uma previsão de quando estaríamos disponibilizando isso para fora da academia para a gente estar divulgando isso para sei lá desde a educação básica de uma forma geral ensino médio e outra pergunta quando é que vai estar poderemos ter um esse código também disponível em língua portuguesa então assim se você pensar na academia universitária hoje em dia o inglês é tão disseminado que eu acho que não vai ter nenhuma tradução não o pessoal vai ter que se virar para ler inglês também você copia cola e coloca no Google Translator tá bom né atualmente eu acho que o que há 20 anos atrás era uma necessidade hoje em dia talvez não seja né e com relação ao ensino não universitário né o ensino da filogenia foi uma coisa que passou por essa inclusilhada uns 10 anos atrás aqui no Brasil né então a gente ainda no ensino fundamental e médio a gente via lá as caixinhas né moluscos artrópicos cordados aquele monte de características né hoje a gente já tem uma mistura mais ou menos né você consegue ver características em livros textos né de ensino fundamental e médio características plotadas em quadrogramas então você não precisa decorar que molusco tem simetria bilateral que cordado tem simetria bilateral que artrópise se define que eles têm uma posição evolutiva onde todos têm simetria bilateral né então a visão filogenética eu acho que ela facilitou muito o aprendizado se bem utilizada pelos professores do ensino fundamental e médio né já as definições filogenéticas eu não sei o quão útil elas seriam né porque quando você faz as definições com base em características anatômicas isso aí agrega um conhecimento interessante para o aluno né então o bicho que sei lá o artrópode ele é caracterizado por isso isso e isso então assim eu me pergunto se o filocode é alguma coisa ou as definições filogenéticas é uma coisa que deva chegar ao ensino médio é uma coisa que eu não sei ainda mas eu também tenho comigo assim que nem sempre você precisa nos níveis mais básicos de ensino chegar com a coisa toda pronta né às vezes é legal a gente aprender coisas que são meio incompletas generalistas depois daquela conhecimento a gente vai detalhando ele para frente né então assim se chegarem para mim e falar o problema do filocode é que ele nunca vai ser ensinado no ensino fundamental eu falo ah então isso não é um problema né o importante fundamental é você fazer as pessoas gostarem da biologia né e se você conseguir fazer com a nomenclatura lineana tá ótimo né acho que é importante a gente traçar a ideia as ideias né em si né as ideias gerais e à medida que você sentia ao ver a necessidade ou o melhor timing você for introduzindo se for necessário seus conceitos né realmente eu acho que tem que ser um pouco com doses homeopáticas dependendo de cada situação né mas para graduação em biologia assim eu uso as definições filogenéticas desde que eu dou aula aqui né 20 anos já quase e eles assimilam isso muito bem né bem intuitivo né que bom bom Max basicamente eram essas né mais uma vez aí obrigado pela oportunidade de estar discutindo um pouco sobre esse tempo valeu que agradeço Lucas obrigado pelas suas perguntas questionamentos a gente está agora um pouquinho avançada dois alunos dois telespectadores fizeram perguntas parecidas com essa que o Lucas fez né sobre o filocode no ensino médio e fundamental né o Vitor o filocode já que existe uma resistência para aceitar a evolução o aluno Raquel o aluno tem o fato da evolução propriamente vista no terceiro ano já a parte de sistemática a taxonomia vem sendo ensinada desde o sétimo ano é apontável um pouco com o que o Lucas estava falando né é bom então é bom não tem muito a ver com o filocode né mas por outro lado assim se você conhece a biodiversidade né quem são as aves os insetos assim no início e depois você contextualiza isso evolutivamente eu não vejo um problema né não vejo um grande descompasso assim primeiro você identifica os organismos e depois você aprende sobre a evolução deles né tá a Ludmilla tem uma resumindo o filocode visa retirar a hierarquização das classificações tendo como base o parentesco evolutivo das espécies deixando de lado as características anatômicas a primeira parte não a segunda parte sim ela visa retirar a hierarquização não ela visa retirar as categorias taxonômicas que formam uma hierarquia mas quando você pensa numa filogenia ela é totalmente hierárquica você tem grandes grupos e grupos menores então a classificação do filocode vai ser hierárquica não vai usar as categorias deixando de lado as características anatômicas nas definições sim você vai usar essas características anatômicas vão ser fundamentais para você construir o cladograma e em cima do cladograma definir os grupos mas você não vai usar as características anatômicas para definir os grupos diretamente e o Rogério ele ainda fala falando sobre a educação básica um dos sinalizadores para a necessidade de se investir em filogenia é a presença do tema nos vestibulares e ENEM esses temas estão presentes eu acho que continua aqui nos livros do último PNLD da biologia e já possui investimentos significativos em relações anteriores no que se trata as filogenias acho que foi só uma colocação deles é assim eu não sou um profundo conhecedor assim dos temas que estão entrando no ENEM para ser sincero seguramente aspectos de filogenia estão presentes e também seguramente o filo code ainda não eu não sei eu acho que vai depender das diretrizes educacionais se resolverem que tem que entrar temas do filo code sim eu não vejo necessidade disso para o ensino médio bom e só para finalizar aqui eu pesquisei o preço do filonimes ele está caríssimo né mil e trezentos reais e a versão online ebook né mil e cem é não sei é óbvio que você não é editor não trabalha com preço mas você acha que a médio prazo curto prazo esse valor vai cair para que esse conhecimento possa ser incorporado pela comunidade acadêmica e não acadêmica né porque a médio prazo a médio prazo talvez vocês conheçam alguém que deve ter cópia né aí vocês mandam um e-mail e pedem tá bom caramba o ensai rame está aí para isso também Oi para esse termo ensai rame não está baixando pelo menos meus alunos falaram por enquanto a médio prazo da biblioteca com certeza tá ótimo gente eu gostaria de agradecer novamente então a presença do professor Max Lange pela palestra né trazendo um pouquinho mais desse conhecimento que como eu disse ele disse não é tão essa proposta não é tão recente mas que aos pouquinhos a gente vai aprendendo me compreendendo um pouco melhor as excelentes questões levantadas pela Simone pelo Lucas né ajudaram a gente a entender um pouco melhor sobre o assunto né finalmente gostaria de pedir para todo mundo assinar lá a listinha de presença votar no nosso logo são dois que estão disponíveis para votar e também agradecer a comunidade a comissão organizadora né a professora Raquel professora Raquel professor Rodrigo os alunos Lael a Raiane o Anderson todo mundo ajudando vão ter mais quatro dias de eventos todos eles trazendo temas interessantes né na biologia como esse de hoje e eu espero que todo mundo participe certo mais uma vez obrigada a todas a todos e todas boa noite obrigada e até amanhã Lucas obrigado boa noite obrigado a vocês obrigado a todos um abraço boa noite tchau boa noite obrigada viu tchau